Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre a força da internet aqui em Terezópolis. Força essa que se mostrou principalmente quando foi usada como ferramenta para convocar manifestações na porta da Câmara Municipal e da Prefeitura. Vamos falar sobre a internet hoje. Eu acho que vocês dois são exemplos claros de que a internet hoje pode ser um ganha-pão. E um bom ganha-pão. Vamos dizer um maravilhoso ganha-pão, pelo menos por enquanto aqui em Terezópolis, mas um bom ganha-pão. Vocês dois hoje vivem disso. Ganha-pão? Pão mesmo! Exatamente! Nem um beijinho para botar no meio da... Ganha-pão! Não, olha, eu vou ser franco com você. A gente toma uma atitude na vida da gente. E eu, como ele, a gente tinha outra vida. Opa, não, calma aí. Você me desculpa. Desculpa, eu não resisti. É do jeito que tu falou, a entonhação eu não quero seguir. Vou voltar. Volta aí, Diego. Usa pra editar. Tá bem que essa porra não é ouvida, gente. Se a gente pode falar como ele, você pode fazer isso mesmo. Você para e você para o dedinho. Tá gravado? Cheguei a suar agora. Essa foi muito maneiro, cara. Não, porque a entonação... A entonação que tu falou, como que eu, como ele... Ainda fiz uma pausa depois... Não, tu começou a rir, não deu nem pra falar mais nada. É do caralho. Não, eu vou rir. Aí, Diego, depois eu mandarei essa porzinha. O que falta faz o tanto, né? Você aumenta o tanto, não tinha tanto problema. Não, eu vou rir. Transcrição e Legendas Pedro Negri